Cinco papéis mais difíceis de serem interpretados, segundo os próprios atores. Heath Ledger como o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, 2008. Heath Ledger se dedicou intensamente ao papel do vilão caótico. Ele estudou o comportamento de psicopatas e se isolou para mergulhar na mente do personagem, o que teve um impacto significativo em sua saúde mental. Christian Bale como Trevor Resnick em O Operário, 2004. Christian Bale passou por uma transformação extrema para este papel, perdendo uma quantidade significativa de peso para interpretar um homem insone e mentalmente instável. A dedicação de Bale ao papel foi impressionante, tanto física quanto emocionalmente. Natalie Portman como Nina Sayers em Cisne Negro, 2010. Para interpretar uma bailarina profissional, Natalie Portman treinou intensamente por meses, perdendo peso e desenvolvendo habilidades de balé. O papel exigiu dela uma exploração profunda de aspectos psicológicos complexos e uma grande dedicação física. Leonardo DiCaprio como Hugh Glass em O Regresso, 2015. Leonardo DiCaprio enfrentou condições climáticas extremas, comeu carne crua e passou por situações desafiadoras para capturar a autenticidade do papel. Ele descreveu o filme como uma das experiências mais difíceis de sua carreira. Meryl Streep como Miranda Priestley em O Diabo Veste Prada, 2006. Meryl Streep encontrou desafios ao interpretar a exigente e intimidadora editora de moda. Ela incorporou a personagem de maneira tão completa que, segundo relatos, manteve uma distância profissional do elenco para manter a intensidade de sua atuação. Eu vou te ajudar de fazer tudo isso. Eu vou te ajudar de preciso.